Música Uma lei aprovada pela Câmara e pelo Prefeito determina que todos os estabelecimentos de Presidente Prudente serão obrigados a inserir o símbolo do autismo como atendimento prioritário. Os estabelecimentos são supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas, escolas e similares. Os estabelecimentos que não cumprirem a lei sofrerão multas regulamentadas pelo Executivo. O autismo é considerado um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. A lei está valendo desde o dia 17 de abril. Para mais informações é só ligar no número 39024400. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal. Música Música